Olá pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sente dor no estômago ou refluxo? Se sente, esse vídeo é para você. Caso contrário, indique para alguém que tem esse problema que é muito comum. Sentir refluxo e dores e desconforto no estômago. É muito comum, principalmente por causa do sistema nervoso, ansiedade dos dias de hoje. Então, a receita é muito simples e muito fácil, para você nunca mais sentir esse tipo de desconforto. Gente, basta pegar duas folhinhas de couve, lavem bem, seque elas, vamos cortar. Você já deve estar pensando assim, eu já sei o que ele vai fazer, vai bater no liquidificador com água. Só que é o seguinte, tem gente que faz errado, porque isso aqui é muito amargo. Então, as pessoas colocam frutose, que é o açúcar da própria fruta, porque o açúcar refinado é um veneno. Então, as pessoas misturam com frutas que não são cítricas, tipo pera, maçã, e colocam junto com a couve, para tirar um pouquinho desse amargor. Mas não é assim que se faz, gente. Cortem as duas folhas, coloquem meio litrinho de água e vamos bater. Outra coisa que as pessoas fazem muito, vou falar agora, primeiro eu vou bater. Pessoal, deixei bater bem por uns 4 a 5 minutos, tá? Aí o que a gente vai fazer? Mentira! Nós não vamos coar nada, isso aqui é uma brincadeira, peguei vocês. É sem coar, sem frutas, sem açúcar, pelo amor de Deus. É isso aqui que vai te curar. E como que eu tomo isso, Noca? Você quando acordar, antes, café já é um veneno para o programa de estômago. Sem tomar café, em jejum, você vai tomar um copo desse durante 10 dias. E vai repetir todo esse processo 6 meses depois. Nunca mais você terá nenhum tipo de dor ou desconforto. Ok? Eu garanto para vocês. Vamos lá. Não é tão ruim assim, não. Isso vai curar a tua dor no estômago, o teu desconforto, o teu refluxo. Noca garante. Deixem o like, se possível, e compartilhem esse vídeo com quem precisa. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Até amanhã no próximo vídeo. E aí E aí